E a empresa Eco Ubatuba, responsável pelo gerenciamento da taxa de preservação ambiental, informou que a partir de amanhã terá início a cobrança da taxa de preservação ambiente, TPA, no município. Entre o período de dezembro de dois mil e vinte e dois a janeiro de dois mil e vinte e três, a empresa atendeu centenas de cidadãos que ainda não tinham requerido sua isenção do pagamento da TPA. Foram beneficiados proprietários de casas de veraneio, locatários, grandes varejistas e também trabalhadores autônomos. Além disso, a Eco Ubatuba lembra que foram realizadas auditorias diárias em todos os sistemas para operação sem falhas. Para evitar filas, foram instalados equipamentos semelhantes a radares, um sistema eletrônico de leitura de placas que fazem os registros das placas nas entradas da cidade. Porém, não haverá barreiras físicas como as de um pedágio. O pagamento poderá ser feito de diferentes formas, através de compras de diárias de forma antecipada no site ecoubatuba.com.br ou por aplicativo. Também utilizando os tags fixados nos vidros dos veículos e na sede da Eco Ubatuba em horário comercial. Os valores cobrados serão R$ 3,50 para motocicletas, R$ 13,50 para veículos de pequeno porte, R$ 19,50 para veículos utilitários, caminhonetes e combis. Além de R$ 39,00, mais taxa da Contour para veículos de excursão, vans. R$ 59,00, mais taxa da Contour para micro-ônibus e caminhões. E R$ 92,00, mais taxa da Contour para ônibus. É, tem muita gente a favor, mas tem muita, mas muita gente contra.